Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E eu sou o DoisGamesWord, estou trazendo aqui mais um vídeo pra vocês de Terraria Deixa eu vir aqui rapidinho Nesse vídeo galera, eu vou estar aqui mostrando pra vocês como derrotar o dragão, a serpente Que fica lá nas ilhas flutuantes Mas primeiramente eu vou derrotar aqui essa nuvem aqui Porque é com ele que você consegue dar a fazer, é como é fazer É com ele que você vai fazer a asa, depois que ele vai dropar a alma do voo Mas tá, era bom que ele dropasse pra mim um cajado aí agora Primeiro galera, pra chegar lá vocês vão ter, dependendo né Que eu vou mostrar pra vocês Dependendo da sua sorte, existem três ilhas no jogo Um aqui, sempre vai ter um aqui E sempre vai ter um aqui Mas como vocês estão vendo, essa aqui ficou muito próxima daquela lá Essa daqui era pra estar mais ou menos aqui, em cima da minha casa, por aqui ó Aí tem todo mundo um zonzinho, um pouco mais pra cá Aqui nessa área aqui do meio Aqui, por aqui Deveria estar aqui Como não tá, eu vou ter que usar a porção de gravidade Aí vocês vão ter que fazer o que? Vocês vão ter que usar a porção de gravidade que vocês fazem Ou então pode tá, como é o meu nome? Pode tá achando aí, né? Pelo jogo Deixa eu ver se eu encontrar aqui Eu tenho com ela, não sei onde é que eu não vou encontrar Porção de gravidade, eu sugiro que vocês façam a backup dela Eu só vou estar usando uma Provisória aqui Ó Como é que ela funciona? Antigamente ela não era assim tão complicada como é agora Mas agora ela é muito complicada Então o que você vai fazer é o seguinte Você vai clicar pra cima, ó Se não me dá que tá subindo, né? Deixa eu ver aqui pra onde é que eu vou Eu tô aqui Eu vou pro outro lado Ó, apareceu aqui, ó Ó, tá meio bugado, mas apareceu aí O dragão, ó Espero que eu não morra, né? Olha aqui, ó Tipo, vou fazer um teste aqui agora Eu quero ver se eu caí primeiro Eu acho que eu morro Morre, eu sabia Era isso o meu medo Pronto, eu vou ter que fazer aqui Eu vou ter que me curar, né? Me curei aqui com a doutora Pegar duas aqui Só de precaução, né? Seria bom, galera Que você fosse lá, logo embaixo dela Então, tipo, eu vou aqui Logo pra perto dela Porque, tipo, fica meio chato Ó Caramba, assim Fica meio chato Depois que você É, chega lá, né? Vamos aqui, né? Se é que dá graça, não tá? E olha aqui Que eu solto com armadura de vitânio Espada de titânio Qual que é o molotov É, e uma poção de vida em comum Olha aqui Eu tô em cima de uma delas Eu vou usar aqui agora Aí depois é só clicar pra cima Agora aqui, ó O ruim dela é isso aí agora Que ela se acabou usando tudo aqui, ó Mas eu vou usar aqui Só esses copos da molotov Aqui, ó Agora você tem que tomar cuidado Quando for derrotar ela Quando derrotar ela Porque, tipo Ela vai dropar a alma da força Da... Ah, derrotei Derrotei Deixa eu ver se eu peguei Não peguei Aqui, ó Aqui ela fica assim, ó Quando você derrota assim Vai vir um atrás do outro, ok? Tem que tomar muito cuidado, ó E ele vai te perseguir Até você morrer Ó Acabou o meu conquistar molotov Isso eu vou ter Eu vou estar usando aqui agora Primeiro isso Agora isso aqui, ó Consegui derrotar mais facilmente Com o conquistar molotov Aqui, ó Vai passar o efeito Ah, não Ai, morri Mas eu consegui aí A alma do voo Só com o conquistar molotov E com a armadura de titânio Foi fácil aí, galera Bem rápido aí Tipo, não foi assim O perfeito vídeo, né? Mas eu consegui Sete O que eu queria dizer a vocês É como chegar lá Vocês podem fazer a escadinha também Depois disso Mas faça a escadinha lá Ai só ficar com o conquistar molotov Que vocês vão conseguir aí Sua alma do voo Pra fazer sua asa Agora eu vou ensinar aqui Como fazer a asa No próximo vídeo, valeu? Valeu Falou, mano Tchau